Ai, mulher, caramba, mulher, cadê você, mulher? Por que foram roubar minha mulher também, né? Caraca, eu tinha uma mulher mó bonita lá, velho. E aí, galera, beleza? Italo aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, eu tô trazendo um vídeo um pouquinho diferente hoje, por quê? De Italo, como assim diferente? É de Minecraft o filme, porém, galera, hoje eu vou em busca de uma namoradinha, sim, eu quero uma namoradinha, porque eu estou sem namorada aqui no joguinho, eu quero... Eita, caraca, no joguinho? Como assim, Italo, no joguinho? Parei! Enfim, galera, é o seguinte, eu quero lembrar vocês que hoje tivemos três vídeos aí no canal, beleza? Então, se você perdeu algum, confere às 10 da manhã, esse daqui tá saindo às 3 da tarde, e vamos ter um vídeo aí às 7 e meia da noite, beleza? Espero contar com o apoio de todos vocês, meus lindos, e vamos lá, galera. Eu não sei se eu vou conseguir achar a guria aqui, deixa eu ver quem tá no server, o Rezende e o Casio. Deixa eu ir ali na casa do Rezende. Rezende, meu amiguinho! O que vocês estão fazendo aí, Rezende? Deixa eu entrar aqui. Boa! Oi! Oi! Como vai? Ó, Rezende, o que vocês estão fazendo? Ele tá assando alguma coisa aqui, galera. Ele deve estar se perguntando o que esse menino está fazendo aqui na minha casa. Ai, tchau. Enfim, galera. Eu vou estar fazendo algumas coisas aqui, já já eu volto com vocês. Meu Deus! Meu Deus! Aí, calma aí, calma. Calma, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos subir por aqui. Mano! O que que é isso? Que dano é esse que eu tô tomando, velho? Ó, vem aqui. Aí, eu tô ouvindo a pata de uma aranha ali. Eu tô ouvindo a pata de uma aranha por aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Não importa, não importa, não importa, não importa. Não tem aranha, não tem aranha, tá tranquilo. Ai, velho! Sai, mano! Vai acompanhar a tua avó! Caraca, velho! Fez cursinho no Senai pra ser chata, é? Pelo amor de Deus, mano! Aranha chata? Enfim, galera. Uh, ali tem a vila. Talvez na vila eu consiga achar minha namoradinha. Vamos lá. Ai, namoradinho. Quero outra namoradinha. Eu tô me sentindo muito sozinho, galera. Eu tô me sentindo muito sozinho. Como assim, talô? Você tá se sentindo sozinho? Olha eu aqui. Bob, desculpa, Bob. Mas você não é aquilo que eu quero, sabe? Como assim, talô? Tá, Bob. É o seguinte. Eu quero uma mulher, tá bom? Eu quero uma mulher. Uma mulher que seja legal comigo, tal. Que isso que é uma árvore de castanha, mano? What the fuck? Que isso? Nossa, e deve ser castanha mesmo. É, eu acho que não é castanha, não. Fica quieto, Bob, que eu não tô falando com você. Enfim, galera. Eu queria achar uma namoradinha. Porém, tá complicado achar uma namoradinha, hein? Ela falou, ah, hoje, Italo, desculpa, mas infelizmente eu não quero você. Eu não quero você na minha vida. Eu não quero você do meu lado. Eu simplesmente quero ser uma mulher solteira. Será que tem alguma namoradinha aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu queria achar uma namoradinha, galera. Juro. Eu que... Ai, isso aqui não é uma namoradinha. Será que dá pra namorar com o vampiro? Brinks! Vem cá. Aê, sobe. É bom que o vampiro sempre vai dar um chupão em você, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sou... Eu sou muito besta. Meu... Meu Deus do céu. Não vai me falar que é a aranha do coisa de novo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô. Ô, essa vaca é boa. Ah, não, não, não. A vaca é boa. Você não. Ô, já toma. Mano. Mano. Você tá chamando pra treta. Você tá chamando pra treta. Você quer brincar? Você quer brincar? Então vamos brincar. Vem cá. Vem cá. Vamos ver. Agora me pega, filha da mãe. Caraca. Já toma essa maçã dourada dentro do seu olho, velho. Sai daqui, cúper. Ah, vaza. Vaza. Mano, eu queria tanto achar uma namoradinha. Ai, caraca. É, você acha que eu não te vi não, é? Ai. Ai. Não, 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 não. Nossa, eu sou muito burro, velho. Vem cá. Vamos pra lá, galera. Vamos pra lá. Confiando. Confiando no taco da namoradinha. Ah, mano. É sério que eu não vou achar uma namoradinha? Eu queria tanto uma namoradinha, velho. Ai, eu tô triste, galera. Eu ainda tô triste. Eu queria uma namoradinha, mas não tô achando. Ai, caraca. Eu vou andar só por aqui em volta. Boa. Ah, eu acho que eu não vou achar, galera. Eu não vou achar, mano. Pelo menos agora de noite, não. Mas, oita, tem uma evaca boa aqui. Vem cá, vaca. Vem cá que tu é boa, vaca. Vem cá. Muito obrigado. Vem cá. Ah, velho. Não. Eu queria achar namoradinha. Mano. Mano. Ai, ai. Vampirismo. Vampirismo. Filha da mãe. Vaza daqui, bicho. Ah, não creio. Vem cá. Vamos pra vila de novo, galera. Vamos pra vila, porque a vila é a vila da sorte. Vem cá. Oi, vai no nome. Tudo bem? Tudo bem com o senhor. Ai, Bob. Bob, Bob. Tá complicado, Bob. A gente não acha nada. É, eu também acho que a gente não acha nada. Caraca, que voz é essa, Bob? Não falaram a minha voz assim, tá bom? Tá bom. Não, Bob. Calado. Calado. Vamos lá. Ai, velho. Ai, mulher. Caramba. Mulher, cadê você, mulher? Por que foram roubar a minha mulher também, né? Caraca, eu tinha uma mulher mó bonita lá, velho. Ela ficava até de sunguinha. Meu Deus, mulher de sunga. Meu Deus, o cara... Meu, caraca. Ai, galera, desculpa. Ai, gente, desculpa. Falei errado. Vem cá. Tem uma... Mano. Mano. Tu vem lá da Índia pra tacar bagulho em mim, velho. Vai tacar poção na tua mãe. Caraca, bruxa chata, velho. Eita. Tem uma casa ali. Ah, não deve ser gente... Pelo amor de Deus, mano. Mano, esses bichos me amam. Não é possível. Não é possível, velho. Vem cá. Vem. 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 Sai daqui. Sai daqui que agora o meu... Galera, consegui achar a mulher, velho. Consegui achar a mulher. Oi. Oi. Ai, não, não, não. Deixa eu dar mais flores. Deixa eu dar mais flores. Eu quero cativar ela. Eu quero cativar o seu coração. Aceita flores. Ô, mulher. Ah, aceita minha flor. Ah, eu tô te dando flor. Você não quer flor, galera. Ela não me ama. Oi. Ah, para de ser fresca. Vai, mulher. Eu sou uma bonitão. Caraca, velho. Ai, fica aí, moça. Fica aí. Deixa eu ver se eu acho alguma... Ai, só lá tem rosa vermelha, mano. Vamos. Tomara que ela fique aqui e não foge. Tomara que ela não fuja. Caramba. Eu preciso... Ai, eu preciso de uma mulher. 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 Vem cá. Aê. Boa. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa, Italo. Seja rápido, garoto. Seja rápido, garoto. Cativa uma mulher, Italo. Como cativar uma mulher? Como conseguiram uma namorada? Vem cá. Vem cá. Aê, boa. Calma, calma. Fica aí, mulher. Fica aí que eu juro para você que você vai se apaixonar por mim. Eu sou um cara carinhoso. Legal. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma... Ah... Como é o nome daquilo lá? Uma portal ganha. Eu tenho uma portal ganha. Eu tenho o Bobby. Oi, Bobby. Italo. Vai lá. Bob. Deixa eu ir aqui. Deixa eu cativar. Vem cá. Olha aqui. Olha o que eu trouxe para você. Aleluia. Cara, que mulher difícil, velho. Meu Deus, galera. Temos uma mulher. Tá, galera? Eu estou triste. Por que eu estou triste? Eu estou triste. Porque, galera, aquele mod lá que estava com a namorada e tal, ele bugou, né? Ele teve que tirar ele aqui do modpack, né? Por algum motivo. Mas, enfim, galera. Mais para frente eu vou ver se eu consigo fazer uma outra coisa do tipo. Sei lá. Eu quero uma namoradinha de qualquer jeito agora. Mas, caraca, velho. Eu fiquei bem triste. Porque eu queria mesmo uma namoradinha, galera. Eu queria mesmo uma namoradinha. Mas, infelizmente, não teve como deixar, beleza? Eu até encontrei ela e tal. Porém, não teve como eu fazer nada. A não ser, caraca, esses porcos. É difícil matar, hein? Caraca. Não teve como eu fazer nada a não ser chorar, né? Mas, enfim, galera. No próximo episódio eu quero mexer com o quê? Primeiro eu quero tentar fazer aquela fornalha de diamante, mano. Porque só o Rezende tem aqui. E eu não quero ficar usando a fornalha dele. Se não, depois ele fala. Ah, você está usando a minha fornalha toda hora. Mentira, ele não vai falar. Ou vai. Ou não. Ou vai. Ou não. Mesmo assim, galera. Eu não sei se ele vai falar. Mas também não importa, beleza? Eu quero o quê, galera? Eu quero ver se eu faço aquela fornalha. E faço também os baús. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar os baús para você, né? Eu acho que vocês já viram os baús, né? São os baús bem legais. Caraca, é difícil ficar falando assim. Baús, 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 baús. São os baús bem legais, né? Eles têm um espaço gigantesco, velho. Gigantesco. É muito fera mesmo. Deixa eu ver aqui. Só falta não achar o baú, né? Agora eu quero achar caraças do baú. É capaz de eu não achar o baú. Tá. Provavelmente não vou achar, né? Enfim, galera. Eu tô com vontade de fazer muita coisa. Primeiro, eu quero fazer também um Enderman Pet de novo desse. Porque o meu acabou. Sim, o meu acabou. Então eu quero fazer um desse aqui de novo. Mas pra isso eu vou precisar de Coal. Que é carvão. Eu vou precisar também de Obsidian Nugget. Que eu vou precisar de Obsidian. De diamante de ouro. Então no próximo episódio a gente vai atrás. Pra fazer esse bichinho que eu quero fazer. Que eu tô louco, beleza? Então galera, eu acho que é basicamente isso. Eu espero vocês gostarem desse episódio. Se gostaram, like favorito. Beleza? Ajudem o vídeo aí. Porque eu não estou em casa quando eu tô gravando esse vídeo. Então eu preciso da ajuda de todos vocês. Basicamente é isso. Um abraço. Ah, só lembrando vocês. Tivemos vídeo aí às 10 horas da manhã. Vamos ter um vídeo 7h30 da noite. Espero que eu tô com a ajuda de vocês. Basicamente é isso. Um abraço. E... Falou!